Bom pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter o prazer de atender uma baiana. Baiana. Aí, ó. Aonde que a senhora mora, especificamente? Eu moro em Ibiratai, a Bahia. Olha só que legal. É. Aí tem oito anos que eu tô aqui no Castelo. Oito anos. Que bom. Ela descobriu agora que tem podólogo pra poder cuidar do pezinho dela. E agora a gente vai começar a cuidar. Eu tava explicando pra ela o que que acontece, ó. Tá vendo que as unhas dela acabou sofrendo uma mudança estrutural, ó. Quer ver, ó. Olha o que que acontece. Tá vendo que a unha tá bem curvada? Então ela tá bem fechadinha já. Com isso, ela me falou que toda vez que ela vai fazer. A unha acaba machucando, lesionando, né. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a cuidar. A fazer um tratamento. Eu tava explicando pra ela que a maioria das pessoas normalmente conhece a gente assim. E depois a gente começa a cuidar. É normal. Então, a gente tem vários mecanismos, né. Tem várias situações que a gente pode fazer pra poder tá melhorando essa estrutura da unha aqui. E principalmente trabalhando com a parte das órteses. Então, a gente faz diferença, sabe. Nesses casos assim, a gente corrige. E depois, assim que melhorar, a gente já pode entrar com a órteses aqui. Pra poder mexer na estrutura da unha dela. Assim, a senhora não fica sofrendo, sabe. Isso aqui é só pra eu poder dar um pique aqui, tá. Você vai sentir só a pressão que eu tô empurrando a unha, tá. É bem tranquilo. Você vai ver. Tá vendo que o dedinho fica solto o tempo inteiro? É. Às vezes eu só abaixo ele um pouco, tá. Não é bom. Mas vamos lá. Zera aqui que descobriu a gente olhando os vídeos, né. Foi. Foi. Isso, pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar, não. Você vai sentir só que eu tô empurrando a unha. Tá bom? Tá. Eu não faço força. Pode ficar tranquila. Eu vi que você só tava morrendo de medo quando a senhora chegou aqui. Não tô. Não. Ainda tô ainda. Só que quando eu sair de cima dessa cadeira aqui, eu vou criar coragem. Preocupa, não. É a mesma coisa que tá na sala de parto. Não. Não é bom. A senhora tá em boas mãos. Não. A gente tá acostumado já. São várias situações, né. Então. É normal você ter esse medo, né. Porque você não sabe o que você vai passar. Então. Ou o que você vai sentir. Isso. Respira. O pé. Isso. Tá vendo? O pé bem solto. É isso. Pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar, não. A pressão na unha aqui eu já tô diminuindo. Eu já não faço força. Tá. Não precisa ficar esperando. Tá vendo o que eu sinto? Calma. Pensa em coisa boa. Então. Você falou pra mim que tava em pé na igreja. Como é que você vai ficar em pé na igreja assim? Pois é. Eu fico em pé nos cultos na igreja. Sou intercessora. Então. Então. Você tem que tá bem, né. É. Com certeza. E às vezes. Alguém só bate em cima, né. Vem pra cumprimentar a gente. E acerta bem em cima. Aí não dá, né. Ontem a minha netinha. Vem bater o pézinho dela. Pra você que tá bem em cima. Isso, tranquila. Eu só abaixo um pouco a sua unha aqui. Tá. O resto é comigo. É. Olha aí. Bem tranquila. Não sente nada não, né. Hum. Ai, que coisa boa. É. É que até então a senhora não conhecia a parte boa, né. Hum. Tô te apresentando agora. Então. Cortar a unha nessa situação sem sentir nada. Hum. Aí, o pedaço já saiu. Agora a gente já tem um espaço aqui pra poder trabalhar. Viu? Tá tranquilo? Hum. Ou então? Vocês têm medo não, né. Bem relaxadinha. Pode deixar que eu vou cuidar da senhora direitinho. Minha parte humana é muito desenvolvida, sabia? Hum. Bom demais. Sim. Eu penso muito no próximo. É bom, sim. Tem pessoas que não pensam no próximo. Não. Eu penso demais, é. Demais a conta. Tanto é que a gente conseguiu desenvolver a parte instrumental, técnica pra poder estar trabalhando com isso. Sabia? Tá. A minha especialidade é o que eu tô fazendo. Eu amo fazer isso aqui. Bom demais. É porque você faz com amor, né? Então. Você não machuca ninguém. Então é diferente. Pode aliviar, né? Sim. Tem pessoas que... Que faz o... Fala que vai ajudar e tem situação no dinheiro. E não faz qualquer jeito, hein? Não, imagina. O que que eu te falei? Que você vai poder fazer o procedimento aqui e organiza com a minha secretária como a senhora puder, imagina. Eu te falei isso. A minha ligação maior é com as pessoas. Você acha que eu ia deixar a senhora sair daqui sentindo o que a senhora tava sentindo? Não. De jeito nenhum. Não, imagina. Eu ia embora. Mas isso é que faz diferença, né? Eu acho que essa parte profissional, ela tem que fazer diferença na vida das pessoas, né? Principalmente quando você tá sentindo dor. Com certeza. Então. A noite só não tava nem dormindo. Não. Teve uma noite que eu passo a noite quase toda acordada. Coitada. E se eu te falar que eu já terminei? Ai, eu vou agradecer. Gente, tá vendo? Então sim, o que acontece? Toda a parte de corpo estranho, olha aqui. Então, se você procurar a parte profissional, você vê que você consegue resolver, olha. Isso, assim, sem dor, né? Ela bastante traumatizada pelas situações que já passou. Então, essa é a podologia, sabe? A podologia que eu aplico, a podologia que eu acredito que seja e faça um diferencial na vida das pessoas. E pra mim, a minha maior satisfação é quando a senhora é levantada aqui, sabe? Você vai falar assim, né? Nossa, né? Que bom, né? Problema resolvido. E se eu te falar que o pé da minha mãe corta assim também? Então, pede ela pra vir aqui, hein? É bom que a senhora agora vai ser minha referência. Depois a senhora mostra pra ela, olha. Pessoal, o que acontece, olha. A parte do corte aqui, olha, ficou perfeita, olha. Tá vendo que eu desci até embaixo, olha. Então, toda a parte machucadinha aqui, a gente vai só fazer uma proteção agora e ela vai ficar bem. Então, isso faz muita diferença, né? Pra você ver, agora eu posso mexer nessa unha aqui, eu cortar, olha. Porque a senhora não sente dor, porque não tá pegando aqui na lateral, entendeu? Então, você já tem esse um trauma de mexer nessa unha aqui quando vai cortar. Porque sentia dor. Ó, tá vendo que tá diferente? Não sei não. Aqui, ó, a parte que tava machucando a senhora mais, ó, já não tem. É. Então, você... Pera aí. Isso. Tranquila. Acabou. Aí, pronto. Eu só tô aparando um pouco a unha aqui. Coitada. Isso tudo é trauma de mexer nessa unha? Então. Isso. Tranquila. Acabou já, meu bem. A mesma coisa quando a gente vai cuidar de criança. Você precisa de ver o tanto que é bom. Olha a camada da unha. Olha o tanto que é grossa, pessoal. Tá vendo? Oi, o que que você sofreu? Me conta. Nada. Oi, pois é. Só medo. Vamos começar de novo? Não. Só medo, só. Então, meu bem. Aí, pra você ver. Acabou já, ó. Pronto. Não tem uma gotinha de sangue? Eu não te machuquei? Você tá bem? Tô bem. Então? Mas é porque você carrega já um trauma. É diferente. O medo é o inimigo da gente. Sim, mas é normal. O que que eu te falei? Que a gente tá acostumado já a lidar com esse tipo de situação. Não é normal. Então. Mas é diferente, porque você tem a parte instrumental. Você tem técnicas, né? Pra poder executar esse tipo de trabalho. Então, as pessoas passam bem. Ninguém sofre, não. Então. Aí, ó. O que que acontece? As pessoas que estão em casa agora, elas começam a ter outra dimensão em relação a parte dessa profissão, entendeu? Por quê? Porque elas conseguem enxergar que existe uma parte muito humanizada. É verdade. E diferenciada. Então, quer dizer, quem tá em casa e tá com esse mesmo problema, consequentemente a gente vai procurar um profissional pra poder tá fazendo diferença. É verdade. Cabe o profissional, né? É. Então. Agora a gente vai colocar uma proteção. Hoje é que dia? Hoje é? Certo, eu acho. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. E agora eu vou te ver na sexta-feira. Hoje é quarta-feira, dia de mim pro culto. Aí, tá vendo? Eu tenho certeza que você vai ficar em pé lá. Eu ir pro Couto, Campo do Guarados, na igreja. Sem grande Deus, Campo do Guarados. Aí, tá vendo? Alvin Albino. Pastor Fábio, missionário do Silêncio. Você também tá convidado pra ir lá. Ah, eu gosto. Obrigado. Eu tenho certeza que hoje você vai ficar lá na frente. E sem dor. É o que abro culto hoje. É? Olha só. Desde quarta-feira aí. Que bom. Pois é, calma que a senhora ia lá desse jeito. Não tem como, né? Ela tem careta lá na frente, né? Então. Ai, ia ter que ir do mesmo jeito, mas falei careta. Gente, isso aqui não tá doendo. Aí vem o menino que fez o filme. Então, aí pode acontecer de tudo, né? Acabou o sofrimento. Dedinho bonitinho. Agora a gente vai se ver na sexta-feira. Aí ela vai tirar esse aqui só na sexta aqui, né? Só na sexta? Aliás, a senhora não vai tirar. Quem vai tirar sou eu. Uhum. Aí a senhora vem aqui que eu vou te dar uma curatinha. Eu vou te dar umas proteções pra quando a senhora for tomar banho e colocar. Pra não poder molhar, tá? Tá. Perdeu o medo de pôr do álcool? Perdi. É bom que as pessoas vão perguntar, né? E aí, como é que foi? Foi bom. Tá bom. Aí eu vi lá no YouTube, ele dizia mesmo assim, parece ser fácil demais. Tá bom. Aí, mas deve ser, não, eu vou lá não. Tinha assim mesmo. Aí eu esperava a sarata um dia e não a menina pra mexer. Aí a minha companhia empurrava de novo e não conseguia tirar. É que, na realidade, quando as pessoas vêem essa parte, né? Normalmente essa parte profissional, né? Ela tem uma dificuldade muito grande, principalmente de cortar a unha. É. Então, não é fácil não, sabe? Pois é. Então, acho que eu acredito muito que... Acho que primeiramente, né? Na parte que Deus habilita muita gente pra poder executar esse tipo de trabalho também, né? Porque, você vê, aqui tá cheio de sistema nervoso. Você tá lidando com machucado, né? Tem essa parte de carne exposta e outra coisa. A parte do pé também tá cheia de terminações nervosas. Então, na realidade, acaba sendo um procedimento, assim, muito delicado. Entendeu? É. E é isso aí. Bom, pessoal, então eu espero vocês na sexta-feira, tá? Vou mostrar pra vocês como é que vai estar o dedinho dela. Ó. Bye, bye. É isso aí. Saiu sem trauma, né? Saiu. Aí, tá vendo? Que coisa boa. Então, na próxima vez, você vai procurar quem? O Bodó. Ah! Muito bem. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá? O dedinho dela tá lindo e maravilhoso. E, com certeza, é isso mesmo que ela falou, né? Na próxima vez, ela vai procurar um podólogo. É isso aí. Bye, bye. E aí Tchau, tchau. 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 Obrigado.